E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Pagode da Ofensa na Web 19 na sacada Vocês pediram então vamos assistir aqui, eu lembro deles na época do pânico Então bora lá, go! A galera que é zumbada! A galerinha Pagode da Ofensa tá na sacada aqui no centro e vamos sacanear a galera ali de baixo! Esse boutico, ele da canja, é do careca do careca de laranja Esse boutico, ele da canja, é do careca do careca de laranja Dora a reação da galera Achei que lhe falasse o que do... Sua cabeça parece uma bola de cristal Acabou de chegar, uma coisa bela Chegou o chimbinho, o chimbinho é da favela Acabou de chegar, uma coisa bela É o chimbinho, o chimbinho é da favela Acabou de chegar, uma coisa bela Esse óculos, esse mata Se usar vai dar catarata Esse óculos, esse é e mata Se usar vai dar catarata Ei moreno, segura minha alça Tua cabeça parece um sonho de volta Ei moreno, segura minha alça Tua cabeça parece um sonho de volta Nossa, cara finge que não é com eles Ela é grande, ela é big Gordinha de rosa, parece pipa pig Ela é grande, ela é big Gordinha de rosa, parece pipa pig Ela é grande, ela é big Gordinha de rosa, parece pipa pig É uma menininha Bigode parece uma andorinha É uma menininha Bigode que engoliu uma andorinha É uma menininha Bigode que engoliu uma andorinha No Face eu dei um like Chegou o viadinho que tá de bike A bike do moreno Chegou o viadinho que tá de bike Cheio de caixa de água Falando merda Malucro já fumou mais de três pedras Falando merda Malucro já fumou mais de três pedras Gorda filmando Parece um sofá de três lugares Gorda filmando Academia ela nunca ouviu falar Gorda filmando Se quinta lata Quando vai cagar E fala Vai que eu entendi Tá, eu entendi Quer ajudar pra esse equilíbrio Tá, 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 tá Olha os chapados Vou falar para você Eles bebem mais quimosa Quimosa de 73 Tá, 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 tá Estou, cara. Ó, cara. Tá, 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 tá igualzinho a sua cara. Tá, 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 igualzinho com o Padre Washington. Só falta nós três na sua festa. De rosa já deu pra cidade inteira, cidade inteira, cidade inteira . Olha meu amigo que subiu aqui, ele subiu para chupar meu pipi. Olha meu amigo que subiu até aqui, ele subiu para morder meu pipi. Olha meu amigo, subiu até aqui Ele subiu pra morder o meu pipi Maluco da Sky, esse eu vou ter pena Vem aqui ajustar minha antena Maluco da Sky, esse eu vou ter pena Vem aqui embaixo, regular minha antena Ei da Sky, cortando no serrote Vai lá em casa, libera sexy hot Ei da Sky, cortando no serrote Vai lá em casa, libera sexy hot É gato, é gato, é gato, é sky gato É gato, é gato, é gato, é gato, é isso é gato É assim ó, igual a ninguém É um extra Pode ir, pode chegar aí Bicho é o cara Não, não vai ficar aqui agora Não, não vai ficar aqui agora Pra jogar na galera Mas era piada Claro Obrigado Não, não Não, não Não, não Eu não me engano Não me engano Você nem grifou com você Não me engano Você nem grifou com você Será que é zoeiro Se eu sou frouxo, olha só quem diria Se sou igual frouxo, igual tomei O cara não perdoa O cara não perdoa O cara não perdoa Será que vocês fizeram esse finalzinho zoando Ou o cara chegou mesmo Pra bater nele Bom galera, esse aqui foi o Yacht do Pagode da Ofensa Na Web Eu lembro deles no pânico, cara Era dó pra caramba, o pânico tirou eles Não sei o que aconteceu, mano Era um quadro tão da hora do pânico Eu já vi alguns outros vídeos deles E teve uns mais engraçados Ficou mais ou menos legal Mas, sei lá, faltou uma zoeira a mais Esse finalzinho aí que ajudou Na zoeira aí que ele xingou a mãe e a prima do cara A da tia, sei lá Mas foi isso, então galera Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais que estão na descrição E até a próxima, tá? Tchau